Meu nome é Beryada. Bora. Não tem Lili, é viado. E vai ser Belvete mesmo. Mano, pode ser na real, Nidalee, filho. Não, mas é que, cara, por exemplo, o Game Face de Irelia, porque Irelia volta pro jogo, né? Nidalee vai ser uns colachos, mano. Tá, o que que volta pro jogo, então? É porque Caim volta. Mano, eu acho que na real, isso aqui é bronze 410. Você sabe qual é o neurônio que esses caras têm? É negativo. Ah, você que sabe então, fechou. Fez de Belvete, então. Galera do YouTube vai surtar, mano. Que isso, não tem o olho? É meu óculos. Ah, não, você tá maroando já. Colacho, mano. Eu tô ridículo, viado. Fudeu, eu tô alérgico. Não, não, não. Bota a máscara aí. Bota a máscara agora. Joga sério. Ih, o cara tem sashimi akali, rapaziada. Nice. Cara, não, né? Eu tenho sashimi akali. Foi mal. Foi impossível, cara. A gente ganha um jogo assim. Mano, a gente vai literalmente destruir esse jogo aqui, rapaziada. 0,20. É, a gente vai levar o desafio do game pra outro estágio, rapaziada. Ao invés de 0,10, vai ser 0,20. Ué, eu caí, só... Ué, aqui no bronze, quando... A gente botou ranqueada, né? Sim, sim. Que estranho, né, rapaziada? Porque, tipo, eu tô em último. Sim, coloquei, coloquei, coloquei ranqueada, pô. Ah, tá bom, mano. Se tu diz, tá ótimo. Ah, tá bugado. Beleza, beleza. Pô, só que eu tenho um problema, cara. Eu legit, eu legit, eu não consigo ver o mouse. Não consegue ver o mouse? Não, 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 não. Sem problemas, sem problemas. Tá, nós temos que morrer 10 vezes, é isso, então? Isso, 10x, 10x. O bagulho que tá em inglês, rapaziada. Ah, tá em inglês? Dá um pouco de dó quem tá contra tu ou na Hemia. Se eu morrer 10 vezes, o cara perdeu o game, ele é muito lixo, mano. Ó, rapaziada, a gente tem que fingir que é ruim, tá ligado, ó? Tô indo pra cima da Oriana. Oriana, você é muito boa, Oriana! Caramba! Eu sei o que eu tô fazendo, tem que fugir, tem que fugir. Ai, não! Caramba! Ah, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom aqui no mid, mano. Bora, bora. Você tá vivo ainda, você tá vivo ainda, beleza. Eu vou ver o gank, tô vendo o gank. Tô telando o gank. Não, não, parou, parou, parou. Parou, não, 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 o cara vai quitar, o cara vai quitar, mano. Assim é feio, pô, assim é feio. Vai matar o cara! Boa, boa. Eu quase, eu quase! Ó, não pode matar ninguém, lembra disso, Beto, senão vai acabar o 0-10. Ó, poxa, eu olhando a lua HP aqui. O game farmava, rapaziada, como é que é? Farmava, óbvio, né? Beleza. Caramba! É o carry, é no mid? Beleza, beleza, 0-2 já. Ai, ai, essa wave tá boa pra mim. Calma, mano, você tem que morrer com mais inteligência, tá ligado? Tem que morrer farmando, tá ligado? Tu não pode desperder o wave morrendo. Ué, tu acha que eu não tô jogando sério, mano? Ah, agora eu vou morrer mesmo. Ih, tu pá, agora tu morreu. Ah, explora a mão, explora a mão, explora a mão, explora a mão. Ah, tu morreu na jungle? Nossa, viagem. Esculacho, esculacho, esculacho. Em quanto tempo o game morreu 10 vezes, mano? Eu tô 1 minuto por morte aqui já, mano. 10 minutinhos já voltei já. Eu não conhecia que eu ganhei nada. Ah, não, tá com 3 par, mano. Para, 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 tá com 3 par. Ó, a gente não ganha. Calma, mano. Deixa eu tirar a mágica quando a gente disputa, se o final a gente morrer 10 vezes, depois morrer 10 vezes. Não, depois morrer a gente vai tirar a mágica, né? Senão não vai ter como voltar. Ah, só, é, só não vai ter como voltar, porra. Você quer dizer sincero, no fundo do meu coração? Ó. Eu acho que a gente não volta, viagem. Não, rapaziada, você acha que a gente não volta? 0,10, mano? A gente volta 100%, mano. Eu sou desafiante, mano. Rapidinho, uma coisa é fazer, tipo, pô, 0,10 sozinho. Agora 0,10 duplo é 0,20. Ué, cara. É, aí, a gente volta, a gente volta, a gente volta, a gente volta. Caralho, mano, o cara tá ficando muito foda. Caralho, mano. Matei ele, matei ele, matei ele, matei. Puts, você não contava com essa torre, né, mano? Parei de morrer. Curtiu o time lixo? Ah, não, você não pode dar rende, não, mano. Senão os caras vão que tá, viagem. Fala que você jogou mal, tá aprendendo. É bronze, porra. Aprendendo LOL, isso, isso, isso. Não, relaxe, calma aí. Até 0,10, pelo menos. Matar o Rihanna, matar o Rihanna. Ai, esqueci de flechar. Rouba aí, rouba aí. O vídeo é o vídeo, cara, vai me enganar, cara, vai me enganar, cara. Vou morrer, vou morrer Sairing agora. Tá, morrer no Sairing então. Beleza. É, time, a gente consegue virar, Iori. Bateu no vídeo? Não, tá feio. Cara, será que... Pô, os caras estão ficando afinados. Ah, não. Cara, o Givin só ajudou um cara só, mano. Está ajudando todo mundo, mano. Vai todo mundo forte daqui a pouco, viado. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. A gente consegue virar, a gente consegue virar. A gente consegue virar, a gente consegue virar. A gente consegue virar, a gente consegue virar. Ó, já morremos dez vezes, viado. Já pode voltar, rapaziada. Estamos 07 já e 04, mano. Já deu 011. Não, mano, não tem jeito, mano. Eu sinto que a galera quer que a gente morra as dez vezes. Não, beleza, beleza, então. Mano, a Oriana... Ai, sério, bronze é foda, né? Olha isso. Ela é muito ruim, tá ligado? Você poderia matar ela, mesmo ela com mil kills. Bora. Dog, você precisa farmar. É verdade, mano. Você não é que você voltar para o jogo sem farmar. O Gui me farmava muito. Tipo assim, o Gui me era a farm perfeita, tá ligado? Enquanto estava morrendo. Caralho, rapaziada. Essa é a diferença, mano. Vocês não estão entendendo, tá ligado? Quem está jogando, viado. Vocês não estão pegando a visão que está jogando, tá ligado? Ó, vamos ajudar o Yorick. Vamos ajudar o Yorick aqui, mano. Matar os dois ali. Beleza, estou chegando. Calma, que eu vou dar o dive aqui, tá? Caramba, Yorick. Yorick. Ah, não, não. O Yorick vai surtar, viado. Ah, não. Calma aí, viado. Tá afetando todo mundo, mano. Mano, você afetou todo mundo, mano. Agora é todo mundo forte, viado. Não, relaxa. Última morte, rapaziada. E bora. Ó, última morte, rapaziada. Hora de jogar sério. Hora de tirar o mágico. Bora. Fala. Não, 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 não. Ó, ó. 0,15 já, viado. Ó, ó. Bora. Papai Nagar vai jogar sério agora, rapaziada. Chegamos no 0,10 aí. 9 minutos. Filho da... Moleque, vai se fuder. A Euriana tá 9-0, mano. Não, corre aí, daí, pô. A balance que ela vai dar é brincadeira, tá? Papo reto, papo reto. O Yorick para de morrer. Ela tá surtando, mano. Yorick, sou o Challenger. Se prepara. E o Borguinha é a GMFlex. Vocês estão fudidos agora. Roubaram o meu burro, mano. Um já foi. Um já foi. Chama. Não. Ai, sai, 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 idiota. Pra que isso? Para de fidar, filho da puta. Pô, viado. Três mortes no meio ainda. Tô na best. Três. Dois. Calma, aí, vai virar. Não, eu peguei uma kill. Bagulho que eu quase morri aqui já, né, mano. Foi por pouco que eu sobrevivi. Bagulho é esse ganho aqui no mid, né? Quando você pegar 0,10. Será que vai falar mal na jungle mesmo? Pega 0,10 logo, viado. Pega 0,10. Pega 0,10. E aí, tu morreu de novo. Nice. Oxi. Mais duas mortes, mais duas mortes. Mano, mata a Oriana, né, que eu tava no mid-gold. Mano, a Oriana tá level 9. Ah, olha o item que ela fez. Eu não mato ela, viado. Ela tanca muito com esse item. Mano, relaxa. Mais duas mortes, eu vou ficar muito poderoso. Tu vai se matar pra ela de novo? Pra ela. Eu vou matar, pô. Não, agora eu posso matar, mas eu acho que não vai dar não, mano. Pô, é muito boa, viado. Que isso? É que o Yara aqui não quer jogar, sério, mano. Isso que é foda. É o faker de Oriana? Guys, eu vou dar o Will na H-Comba aqui nela, hein. Pô, eu vou dar a minha últimazinha no mid aqui, hein. Vou dar o Will. Beleza, beleza, beleza. Pô, eu duvido que a gente vai ganhar isso aqui. Não, é pra voltar jogando assim, fodeu, né? É a Kali, mano. A Kali não dá, mano. Não, a Kali dá sim. A Kali é broken, rapaziada. Era a Katarina, viado. Era a Katarina. Nossa! Pra dar a Katarina, então. E não dá pra ir de Angle, não, mano. Tá, de Angle é difícil. Chegou a hora, guys. Chegou a hora. Caralho! Brão, começou, começou. Tira a máscara. Bora. Poucos sabem agora o que vai acontecer, rapaziada. É o momento. Se prepara, rapaziada. Agora a gente vai ganhar o jogo solo. A primeira coisa que eu vou fazer é que você vai matar a Briara aqui no... Na... Na Vatilarva. Agora eu vou dar aquela farmada aqui, invadir a Briara, a gente vai ganhar o jogo. Beleza, não. Fechou, fechou. Ó, pegar uma bomba já nesses lixos aqui, hein. Irelinha. Noooossssss. Espera, espera que eu caí, espera que eu caí, espera que eu caí. Espera que eu caí, caralho! Caralho, foi mal, cara. Cuidado. Ah, morri também, viado. O cara aqui tá jogando muito. Não, não, mas deu bom, deu bom, deu bom. Agora vamos fazer o seguinte. Olha, olha, olha. 15-0, viado. A Oriana tá 15-0. Por que a Oriana ainda tá fazendo assim? Caralho, será que eu tenho um dom pra esse jogo? Não, a Oriana tá assim, cara, eu sou muito bom, mano. Bisau, tá ligado? Olha isso, 15-0 de Oriana. Mas agora a gente vai matar essa Oriana muito fácil, tá? Tu vai ver. Sabe qual é a parada? Que ela tá 15-0. Ela vai dar duas balanças de 1.000 de gold antes de... É, mas vai ser uma delícia. Ah, o tempo é do Ioric, cara. Ó, ele deu certo, ó lá. Kog mal, hein. Ah, não dá, não dá. Não dá, não dá? Eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Kog mal, kog mal. Vindo no Kog, vindo no Kog. Tá isolado, tá isolado, tá isolado. Pô, não dá, não dá aqui, viado. Tô muito fraco. Tô muito fraco, esse cabuleu. Matei o Kog. Caramba, mata todo mundo, rapaziada. Juro pra vocês, mano. O bom de ser dois é que nunca vai ser surrender, mano. Não, é, isso é a melhor forma, papo reto, mano. Ó, os caras já tão trolando aqui no meio, mano. Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá vendo, tá vendo? Esse é o Kog tá isolado, o Kog tá isolado. Ó, tá sozinha. Não tem o que fazer, mano. Pode matar, viado. Vai matar, viado. Goa, João! Boa, fudeu, né? Mas boa, 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 boa. Não ganha, não ganha, não ganha. Caralho, o bronze tá... Ela me matou invisível, rapaziada. Ela me matou invisível, mas beleza. Começamos a jogar agora. Ó, Jorick. Isso, isso, isso. Hotelano Tour. Hummm. Ó, o Eliana tá bem low aqui embaixo, tá ligado? Eu tenho ulti em 6. Tá uns 5 aqui, tá uns 5 aqui, tá uns 5 aqui. Vai não, vai não? Não, tá uns 5 aqui, viado. Calma aí, espera aí, espera aí. Espera alguém da B, tá ligado? Tem muita gente, mano. Eu posso ir, na verdade, no Kog, tá ligado? Só foi ninguém. Isso. Pera aí, viado. Uma coletora. Pera aí, pere. Para de ir. Não vai perder, filho. É o Nagas. Ah! Ok, voltamos, voltamos. Pegou a Oriana? Também Ignite. Não, a Oriana tá viva ainda, mano. Eu acho que eu sou a Oriana, mano. Cara, essa Oriana aí... É que a Oriana é um boneco lixo, rapaz. Se a gente chegar, a gente mata ela. Isso que é bagulho, mano. Pô, eu acho que... Eu sou ruim mesmo, porque eu sou 2 barra 3 ainda. Não, tá suave, tá suave. Tá jogando, mano. Bagulho que agora é pra jogar sério, né? Mas o cara do farm é um campo da jungle. Ué, esse drink aqui... Caralho, tem bounty, filho. Bora botar pro game, bora. Não, pegar uma bounty top. E vamos pegar essa bounty aqui. Oh, Oriana, Oriana, Oriana. Cai, 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 cai. Matei, matei, Oriana. Matei, Oriana, GG. Matei, o que é de ouro? Pui, viado. Django não dá, não. Tem que ser outra rota mesmo. Vamos lá. Coe, mano. Porra, é essa, caralho? Tem que ser ADC, mano. Que é o farm. Tem que ser alguém é isso aqui, mano. Tô voltando, tô voltando. Quem disse que eu preciso farmar, rapaziada? Tô falando, mano. Para de telar. Tô telando, pô. Quero ver aí, jogando sério, tá ligado? Agora quero jogar sério, tá vendo? Não, eu começo a jogar sério. Tem nove kills, João. Tem duas, cara. Não, não, mas é difícil, mano. É, jungle queen e muito. Beleza, beleza. Ó, tô indo no mid de novo. Vai, Oriana, vale mais um K, mano. Ó, ó, ó o bot. Ó o mid. Ah. Eu vou dar a volta, vou dar a volta. O cara é ruim. Mas a gente tá aqui, né? Dá pra ir mesmo assim, se quiser, tá? Pegou um pouquinho e voltou, né? Fala sério. Pega o Shea e mata ele. Ai, ela dá aí cá, mano. Ah, chegou o capeta. Não, tá bom, olha aí, Eric. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Com certeza você vai ganhar, mano. Bronze é muito bizarro, rapaziada. É isso, mano. Quero bem. Será que você consegue fazer isso nos esmeraldos? Nos esmeraldos, acho que vai ser um pouco mais difícil. Ah, não. Os esmeraldos, cara, vamos surtar, mano. Vamos quitar. É que bronze os cara quer jogar ainda. Dá pra ver que eles querem jogar, mano. Mano, será que os cara bombaram, viado? Ah, tem um. Iréi Ignite. Iréi Ar. Gostei, tô gostando. Boa! Eu pego a possibilidade, viado. Relaxa que eu vou arrumar a festa pra vocês, rapaziada. Vou arrumar a festa. Tá rindo aí, esse de verdade. Mano, eu acho que a gente... Quando morre 10 vezes e começa a matar, eu acho que a gente tem que evitar morrer mais. Porque você morreu 18 e eu... Tá ligado? Na nossa conta, tem 33 mortes. Mano, mas a ideia... Não, é porque pra matar tem que morrer, né, mano? Isso que é foda, tá ligado? Não quer, vamos fazer dragão? Vamos fazer barão? Pode ser, vamos fazer barão. É proibido farmar também? Eu não preciso farmar, vocês sabem disso, mano. Sempre foi assim, tá ligado? Desde o começo das lives. Nunca precisei farmar, mano. E forma bats. Eu não perco demais, tá proibido. Mano, os caras não vão nem contestar, tá ligado? Os caras não vão nem contestar no meio do nada, nós tá fazendo barão. A gente tá vindo, a gente tá vindo lá e a gente tá vindo. Oh, oh, trouxa, cara. Um V5 de Briar, mano. Ah, você errou o Ed Shein. Não, não errei, não errei. Não errei, não errei. Nossa, é o Flash da Oriana. Caralho, você errou tudo, cara. Você não acerta... Uma skill, viado. Não, você foi. O moleque é muito forte, tá ligado? Não tá nada. Não acerta uma skill, mano. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Quanto pra ficar positivo na próxima? Positivo? Dá não, dá não, cara. Isso é troll. Não, isso é troll, isso é troll. Escutem o GM na Flex, mano. Escutem, escutem, galera. Eu sou o detetor da servidoria. Credo, mano. Os caras são muito ruim, mano. Cristão que parece até fácil, né, mano? Porque você morre 10 vezes e para a gente dar gold. Aí o cara que você pegou 10 kills, ele tá valendo 2 mil de gold, tá ligado? A gente volta muito fácil. LoL é um jogo pra gente voltar, na verdade, né? Qual foi seu recorde de morte, naga? Acho que uns 40 já, mano. Quando eu era criança, eu trollava muito. Caralho, quase morrendo, filho. Bora, guys. Tô side-dano, mano. Tô side-dano. Tô 3 hearts na side aqui, viado. Pô, não dá. Desculpa, os caras são muito ruins, mano. Eu fico pensando. Ó, vou te ganhar da ult da Briar, mano. O sentido do Flash, rapaziada. Fala sério. Ai, fui solado pelo bronze. Naga, esse maturacatão de soco, sincero. Quem ganha o Given ou o Marquim? Ah, mano. Tô vendo. Acho que é o Given. Boa, mano. Bora finalizar, guys. Que smurf, cara? Vai se fuder esse bronze 3 afundado aqui. Vai ter um smurf aqui. Papai Naga chegando. Sim, o Nagas agora é verificado. Ele é credo da Twitch, help. Pra você ver, mano. Eu mexi meus pauzinhos, tá ligado? Mexi meus pauzinhos. Quê, cara? Olha esse time, mano. 37 mods contando, mano. Temos 37 kills. Teria mais uma coincidência? 38, pô. Ah, não, não. Nosso time no total, né, mano. Tô indo, tô indo. Olha, meu pentakill, rapaziada, aqui no bronze, mano. Não, infligou em mim. Morri. Ih, o Shane foi de base, mano. Boa, 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 boa. Tomando gap pra bronze. Ah, morri uma vez. Morri uma vez aqui trollando, mano. Eu acho que é GG aqui, mano. Cara, o Shane dá um dano bizarro, mano. É, reto meio, reto meio? Eu quase fiquei positivo, mano. Eu também fiquei quase positivo. Pra mim faltou 3, pra tu faltou 2. Fala deles! Cadê o Yora que reclamando? Ela se xingando, né? É foda. Ah, cara, o Yora que morreu pra torre, mano. O Yora que morreu pra torre, viado. Pô, jogo duro. Olha o Brits. O Brits não para de bater no endividor, mas vai morrer, cara. Que isso, mano. Ah, é por isso que esse cara não deu rage na gente, mano. Eu queria dar um pentakill nesse game aqui, mano. Pro vídeo ficar um pouco mais divertido, tá ligado? Tipo assim, pentakill na capa, mano. No esmeralda o pessoal vai te dar muito. Pô, no esmeralda é pegado, mano. Eu acho que no esmeralda dá, João? Cara, se eu for descer, tá ligado? Acho que dá. Mas, tipo, não 0-10, 0-5 cada um. Não, 0-10. O foda é, tipo, botar pra não poder ultar, tá ligado? Se eu for aí, foda. Mano, é com vocês aí pra gente finalizar esse jogo, mano. Valeu. Valeu, valeu. A mãozinha que cê bota na cara. Dog. Os caras queriam dar GG, vieram pro meio aqui, mano. Nossa, essa venda dá zero dano, rapaziada. Essa venda não faz nada. Realmente, esse jogo aqui tá na mão do 0-10, mano. Não dá pra morrer mais. Esse Oric aí não para, mano. Esse Oric não para. Aí, tipo, é um 70, tá ligado? 70 a morte. Só. Coloca uma Warris, tá? Beleza. E o cara pode ter fácil. Ah, tu não tem Warris. Posso roubar o dragão ancião também, se tu quiser, tá ligado? Quê, ancião, 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 ancião. Olha a Vayne, olha tu, olha a Vayne, olha a Vayne. Boa, boa, boa. Boa, gostei. A Vayne não para de fazer o Aronguejo, rapaziada. Como todo mundo batendo. Tá potente essa Oriana, hein? Tô vendo. Tô telando ainda. Ah, eu era que perdeu a graça. Eu era que foi dar GG, mano. Nice. Então, rapaziadinha do YouTube aí que viu esse vídeo, mano, dêem seu like, tá ligado? Que é o Naga e Borguinho aqui, tryhard 010 e depois aí amassando. Papai de Catarina, rapaziada, você sabe que não tem erro, mano. Por quê? Ah, foi banido, foi banido. Corre, foi banido, foi banido. Ah, eu também, eu também. Ah, foi banido, viado. Por quê? Pera aí. Corre, corre, tomou um banho, tomou um banho. Qual é, mano? Essa é a direção, cara.